É, Glauco, quando eu comecei a pesquisar, nos anos 2000, homicídios, violência em São Paulo, eu entrei em contato com muitas dessas igrejas, porque eu precisava entrevistar homicidas, criminosos, traficantes, para saber sobre a cena do crime, e tinha muita dificuldade de falar com eles, porque são assuntos delicados, muitas vezes as pessoas ficavam desconfiadas de um jornalista estar perguntando sobre esses temas, era sempre uma negociação muito difícil. E aí eu comecei a falar com os ex-bandidos, com os ex-matadores que tinham se convertido, evangélicos. Então eles falavam do seu passado, porque até dimensionava o tamanho do milagre de Deus na vida deles, e eram conversas que para mim eram sempre muito interessantes, tamanhas transformações que ocorriam, as estratégias usadas pela igreja para a produção de novas identidades, que eles chamam de metanoia, e eu abro o livro com esse termo, metanoia, que é a transformação da consciência a partir de uma nova crença, a produção de uma identidade nova a partir dessa nova crença evangélica, que para mim interessava muito, eu gostava muito, só que eu achava que eram casos, histórias privadas de transformações pessoais, que não justificavam escrever a respeito do tema, porque é sempre muito escorregadio, você vai escrever sobre religiões, sobre o bando, a candomblé, sobre o espiritismo, é sempre um assunto muito delicado, eu achava que estava restrito ao universo privado. No Complexo de Israel, escrevendo sobre a República das Milícias e depois aprofundando na fé e fuzil, eu vi que tinha um elemento diferente, porque o Complexo de Israel é governado por um traficante evangélico e se diz ungido de Deus, ele sonhou com Deus e se enxerga, é um pastor também, se enxerga e é traficante, e se enxerga como um representante da luta de Deus na Terra, do bem contra o mal, e no caso ele, terceiro comando puro, lutando contra o comando vermelho, que representa o mal, e ele faz, pinta, Jesus é dono do lugar nos muros do Complexo de Israel, e passa a dominar as favelas nos arredores com esse discurso religioso. E qual que era a diferença das histórias que eu coletava? A religião, nesse caso, já estava sendo usada para a produção de obediência, para a produção de autoridade e produção de poder, para a construção de um projeto político, que, no caso, a liderança que usava esse discurso religioso, se colocava como representante do bem na luta contra o mal, e a política, nesse caso, sendo visto como uma guerra, a guerra do bem contra o mal, e o bem sendo representado por esse pastor que se autoproclamava ungido. Então, era um divisor de águas, não era mais a violência restrita ao universo privado das transformações pessoais, para ser usada como instrumento político. E, com o bolsonarismo, isso vem à tona com muita força, e vem à tona, continua muito forte no debate político de hoje. Você tem um projeto político de poder que, não por acaso, dialoga muito com essa urgência e com esse presentismo da ideologia da extrema-direita. Muitos dos evangélicos, claro, tem diversos segmentos, mais evangélicos, representantes como a Assembleia de Deus, segmentos muito populares, eles enxergam o mundo na iminência do fim. O apocalipse é muito levado a sério. E quando você está num mundo prestes a acabar, nem adianta você planejar e pensar na construção de um mundo menos injusto, e menos desigual, porque o mundo vai acabar em pouco tempo. Inclusive, eles enxergam a presença, a segunda vinda de Jesus Cristo, como próxima. E diversos sinais do apocalipse estão presentes e tudo mais. E quando Jesus chegar na Terra, e para Jesus chegar mais rapidamente na Terra, você tem que ter representantes desse exército do bem, diversos postos-chave da política, da sociedade, da cultura, da economia. E você começa a participar da luta política, como se fosse uma luta do bem contra o mal, para representar os interesses do bem na Terra. Então você passa a ter um discurso religioso misturado com um projeto político, de colocar nesses postos-chave, não apenas na política, mas como na cultura, nas escolas, na TV, nos jornais, na imprensa, representantes desses valores tradicionais, bíblicos, judaicos, cristãos, que representam o bem na luta contra o mal, que aí, nesse caso, é representado pelos comunistas, pelas feministas, pelos defensores da ideologia de gênero. E aí você transforma a política, em vez de um local onde se discute as políticas racionais melhores para produzir uma sociedade melhor, você transforma a política numa guerra, em que os representantes do bem precisam tomar os postos-chave na luta contra o mal, que representa o atraso, todos os males que a gente tem hoje em dia. A gente precisa vencer essa guerra. Então você tem um projeto que dialoga com esse projeto de futuro da extrema-direita e que é possível, claro, que toda essa loucura, porque se a gente for pensar 10 anos atrás, isso seria uma coisa de louco. A gente imagina o Bolsonaro em 2010, 2011, ninguém seria capaz de imaginar que ele seria presidente do Brasil. A gente daria risada, seria uma piada de mau gosto. Mas, depois das redes sociais, isso se transforma, porque as pessoas passam a dialogar essas teorias conspiratórias de guerra nos mesmos espaços que são unidos pelos algoritmos. Então, a luta do bem contra o mal dos evangélicos dialoga com a luta anti-gramistiniana, culturalista, do Olavo de Carvalho. E todos passam a enxergar essa disputa política como uma questão crucial e como uma questão fundamental para vencer uma guerra, que é uma guerra cultural, é uma guerra religiosa, é uma guerra fundamentalista, que se replica em outros continentes, em outros países. A transformação da política na guerra. Na guerra e o desafio de você construir seus projetos a partir da construção de identidades que coloquem seus aliados como representantes do bem. Então, não basta ser simplesmente empreendedorista e privatista anti-Estado. Isso não é suficiente, isso não basta para você arregimentar aliados para lutar com você. Você precisa ser representante do bem. Você não é só um empreendedorista, você representa os valores bíblicos, você representa os valores da cultura ocidental, judaico-cristã, contra os comunistas, ateístas, que já destruíram a religião e são contra a família, como as feministas, os defensores da ideologia de gêneros. Você começa a construir uma nova forma de engajamento em que as pessoas passam a acreditar. As pessoas compram essa ideia. As pessoas acreditam nisso. Elas passam a querer fazer parte dessa luta. Elas ficam dois meses acampadas na frente dos quartéis porque elas se acham importantes nessa luta do bem contra o mal. é uma luta que engaja as pessoas. Então, antes, a esquerda era capaz de engajar. Há 15, 10 anos atrás, a gente conseguia engajar a partir de um discurso reformista ou revolucionário que fosse, se apropriar dos bens de capital, criar uma sociedade onde os pobres vão ter vez, onde os ricos vão perder o poder. Você engajava por essa disputa dos ricos contra os pobres, dos donos do meio de produção sobre aqueles que não têm os meios de produção. Você também engajava por um discurso de guerra. Só que isso, de alguma forma, se fragilizou com a crise dos países socialistas, com a crise da própria social-democracia na Europa, a crise dos países europeus. O que engaja hoje é esse discurso de extrema-direita. As pessoas se feriam a essa guerra. Essa guerra do bem contra o mal consegue dialogar com as emoções, consegue dialogar com as urgências, com as depressões também, com as crises das pessoas. E isso é muito assustador.